Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta segunda-feira. Veja os destaques desta edição. O município estuda a possibilidade de realizar a Feira do Livro este ano. Paraná recebe mais 548 mil doses da vacina contra a Covid do governo federal. Saldo positivo em geração de empregos no estado. Vamos falar em oportunidades profissionais. Bem aí, o vestibular de inverno da UDC. O DC Notícias Web desta segunda-feira, 5 de julho, já está no ar. Música Olá, nós abrimos a edição do DC Notícias Web falando que o Paraná tem o melhor saldo na geração de empregos. Olá, André. Olá, Luciano. Segundo um balanço que foi divulgado pelo Ministério da Economia em parceria com outros órgãos, o estado do Paraná se destacou como o melhor em geração de empregos no primeiro semestre de 2021 na região sul do país e o quarto melhor comparado aos outros estados do Brasil. Só de maio, de janeiro a maio, foram registrados mais de 100 mil vagas de emprego com carteira assinada. E o mês de março, que foi o mês que teve mais destaque, teve mais de 40 mil vagas de emprego. Com isso, foi uma marca muito bem registrada desde 2011 e não eram números tão equivalentes. E ainda mais comparado ao ano passado, que por conta da pandemia, teve um déficit. Nesse ano, os setores que mais tiveram empregados foram o setor automobilístico e o setor de informática. E a expectativa do governo, que com as vacinas e a retomada da economia, esses números só aumentem. Helen Menezes, para o DC Notícias Web. Mais um novo lote de vacinas contra a Covid-19 foi enviado ao Paraná pelo governo federal. Foz do Iguaçu receberá 12 mil doses desse novo lote. Os resultados positivos pelos contínuos esforços da vacinação no Paraná já contam com mais de 4,5 milhões de vacinados com a primeira dose ou com a dose única da Janssen. O estado recebeu mais 548 mil vacinas da AstraZeneca, Janssen e Pfizer para continuar os trabalhos de imunização da população paranaense, que serão distribuídos entre as 22 regionais de saúde. As doses da AstraZeneca são destinadas para aqueles que receberam a primeira dose e agora não precisam completar a imunização com a segunda. Já a Janssen e a Pfizer é para a imunização da população geral, seguindo a ordem de prioridade por faixa etária em ordem decrescente. Dessa remessa, Foz receberá cerca de 12 mil doses, divididas entre a Janssen e a Pfizer. Nessa segunda-feira, motoristas foram surpreendidos com uma blitz na Avenida Paraná. Os motoristas internacionais foram surpreendidos hoje de manhã. Ao passarem na Avenida Paraná, encontraram uma blitz. O foco é igual às operações de fiscalizações a veículos brasileiros. Fazer a checagem da documentação desses veículos, o estado de conservação deles, os equipamentos que são obrigatórios para transitarem no Brasil e também o seguro internacional, que é um dos documentos muito importantes para esses veículos transitarem aqui em Foz. No pouco tempo de blitz, diversos carros foram parados e rebocados. Nós já fizemos abordagem de aproximadamente 50 veículos. Assim que eles regularizam as situações, muitas vezes de multas ou parte de documentação, ele fica retido aqui, faz essa regularização e já é liberado aqui no local. Os veículos que não têm o documento de porte obrigatório, carta verde, documento de registro do veículo, ou que estão em outro, em mau estado de conservação, por exemplo, aí eles são recolhidos lá para o depósito municipal, um depósito de veículos, e assim que a pessoa consegue sanar essa irregularidade, o veículo é liberado, muitas vezes no mesmo dia. Os motoristas precisam estar atentos a toda a documentação necessária e também ao básico das regras brasileiras da direção. O seguro internacional, que é um documento muito importante, que cobre danos a terceiros aqui no território brasileiro. A parte de equipamentos obrigatórios, que ele transitando em território brasileiro, ele tem que seguir as regras também do Código de Trânsito. O estado de conservação do veículo e ficar atento ao uso de cinto, não ficar utilizando o celular enquanto dirige, as mesmas regras para os veículos brasileiros. Um dos eventos culturais e tradicionais realizados em Foz do Iguaçu é a Feira do Livro, mas devido à pandemia o evento não pôde ser realizado no ano passado. Agora o município estuda a possibilidade de retornar com a feira esse ano. Quem sentiu falta da tradicional Feira do Livro aqui em Foz do Iguaçu no ano passado, que não foi realizado devido à pandemia, pode separar um espaço na agenda, pois foi enviado uma proposta à administração municipal solicitando a data da realização da feira. Essa iniciativa partiu do prefeito Chico Brasileiro em conjunto com o núcleo Livrarias e Cebos, além do vínculo da CIF e do setor legislativo. Levando em consideração o avanço dos números dos imunizados contra a Covid-19, o prefeito Chico Brasileiro estuda a realização da Feira do Livro em novembro. O evento movimenta o setor cultural da fronteira, auxiliando também na economia. O documento enviado também conta com um pedido para melhorias no espaço físico de onde é realizado o evento. Sua última edição foi sediada no Clube Grespe, localizada na Avenida Paraná. E o DC Notícias Web de hoje vai falar da área da Engenharia Elétrica. Para quem quer profissionalizar, para quem quer cursar uma faculdade, ou seja, a primeira ou até a sua segunda graduação. E para dar mais detalhes dessa profissão e do curso da UDC, nós vamos bater um papo com o professor mestre Marcelo Brandt, que é coordenador do curso. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre é um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso curso, sobre a nossa instituição, o DC, aqui com todos os telespectadores. Professor, esse é um curso bastante procurado nos últimos anos. É uma área que tem crescido bastante. O que as pessoas podem esperar da Engenharia Elétrica oferecida pela UDC? O curso de Engenharia Elétrica não somente forma profissionais com extrema qualidade, graças aos nossos laboratórios e toda a estrutura montada pelo Centro Universitário de Nelos Petratas. O grande diferencial que nós temos hoje é a atuação dos nossos profissionais nas áreas de energias renováveis. Então, um dos grandes focos que nós temos aqui da instituição, do curso de elétrica especificamente, é entrar nas áreas de energias renováveis. Então, energia solar, energia hídrica, que nós temos a Itaipu aqui em Foz do Iguaçu, energia eólica, que nós não temos nenhum parque eólico aqui no Foz do Iguaçu. Então, é a atuação desses nossos profissionais dessas áreas. Que é uma área que está em extrema ascensão e vai permanecer por um longo tempo, sendo a menina dos olhos de ouro dos engenheiros atricistas, que é essa atuação nessas áreas específicas. Professor, na prática, quanto tempo é de faculdade? O que o aluno é... como o aluno é contemplado nesse período? Perfeito. Como todas as engenharias, o período de duração é do mínimo cinco anos. Então, no caso da UDC, que o nosso regime é semestral, então são dez semestres para o aluno se concluir. Tanto na elétrica, quanto na mecânica, civil, produção, né? Qualquer uma delas vai ter sempre esse mesmo período de duração. Uma das grandes diferenciais que realmente nós temos aqui da UDC, que são os laboratórios, é a possibilidade dos alunos colocarem na prática o que eles aprendem com os professores dentro da sala de aula. Então, o profissional, ele sai para o mercado de trabalho, então o nosso egresso, né? Nosso aluno que conclui o curso, ele sai literalmente preparado para o mercado de trabalho. Pois com isso ele já consegue abrir a sua própria empresa, né? Inclusive, nós temos vários alunos que abriram empresas do ramo de elétrica pelo fato de alinhar a parte teórica com a prática nos laboratórios. Então, o professor vai lá na sala de aula, apresenta todos os cálculos necessários para a realização de alguma atividade e depois eles vão para o laboratório e aplicam esses conceitos. Aplicam a teoria na prática, que é o que um profissional, né? Um engenheiro precisa muito saber, é atrelar os dois. O senhor falou aqui da praticidade e para isso hoje são ofertados alguns laboratórios de referência pelo Centro Universitário UDC? Perfeito, é. Nós temos aí, exclusivamente da elétrica, nós temos três laboratórios que basicamente todas as noites, todas as noites que nós temos aula, nós temos alunos lá trabalhando. Então, nós temos, por exemplo, um laboratório de energias renováveis, que é única e exclusivamente para as energias renováveis. Nós temos as placas solares, né? Nosso sistema fotovoltaico instalado na instituição em que os alunos eles conseguem verificar como que é a sua atuação para depois entrar no mercado de trabalho, né? Nesse assunto. Nós temos outros laboratórios, né? Que são também específicos da elétrica, que todos os maquinários que nós temos são extremamente de ponta, né? Então, isso com certeza a UDC, ela não deixa a desejar em nada, né? Acho que um dos melhores laboratórios de equipamentos que temos da região com certeza está aqui na UDC. O que nós conseguimos fazer aqui na UDC, em qualquer um dos laboratórios, seja o laboratório qual for, você tem uma excelência de enorme qualidade mesmo perante as nossas estruturas. Pois é, isso que eu gostaria também de destacar nessa entrevista, professor. Para esses alunos, esses profissionais que de repente vêm em busca da segunda qualificação, segunda, terceira qualificação, também aqui eles encontram outros profissionais renomadíssimos, mestres, doutores e professores que trazem toda essa experiência, essa experiência, essa vivência para as salas de aulas e também para a praticidade. Perfeito. Todos os nossos professores hoje do curso de Engenharia Elétrica, eles são no mínimo mestres, né? Mestres ou doutores. Então, todos os professores são extremamente qualificados para dar alma, né? Que então tem essas titulações grandes, bem como nas suas atividades de trabalho também. Então, todos os professores do curso de Elétrica, eles têm alguma atuação paralela à docência. Então, eles trazem os exemplos que eles têm no dia a dia. Então, não é somente aquele negócio do livro, lá, do teórico, que o professor acha, não. Todos eles têm atuação profissional. Nós temos professores que trabalham na Itaipu, tem pessoas que trabalham em furnas. Então, tem nas grandes empresas do setor elétrico que nós temos, aqui em Foz, e também as empresas, né, de projetos e afins, que dão aulas aqui para os nossos alunos. Então, o aluno que vem, e aí nós temos muitos alunos que são da segunda graduação. Porque muitos deles já fizeram o técnico em eletrotécnica, em eletromecânica, em alguma área técnica correlata com a elétrica. E aí, eles vêm para o DC exatamente para poder ter esse título de engenheiro. Então, conseguir elevar o conhecimento que eles têm. E aí, o centro universitário, né, o DC, ele coloca todos esses profissionais num nível, num patamar mais elevado. Conseguem elevar todo o conhecimento desses alunos. Então, quem está pensando em fazer uma segunda graduação, uma terceira graduação, que nós sabemos que sempre, de vez em quando, tem o pessoal que não gosta de ficar parado, a elétrica, ela é muito boa pelo dinamismo que tem. Ela evolui, né? Então, até ano passado, nossas entrevistas eram presenciais aí no estúdio. Agora, nós já estamos tudo remoto. Tem os seus probleminhas, tem as suas travadas e tudo mais, mas isso, o engenheiro vai desenvolvendo sistemas para melhorar, para melhorar essa eficiência. Então, como evolui muito, ano a ano, dia a dia, então, tem a procura muito desses alunos que queiram desenvolver essas novas tecnologias. Professor, outro grande diferencial hoje, oferecido aos alunos em especial, são as parcerias internacionais, que o aluno tem essa troca de experiências com outros profissionais, com outros alunos de grandes universidades, renomadíssimas universidades. Perfeito. A parceria que a UDC possui, junto com as universidades no mundo inteiro, isso traz para os nossos alunos também uma excelência, para mostrar para eles o que está sendo visto lá fora, aqui em Fóssia do Sul, nós também podemos pesquisar, nós também podemos desenvolver. Então, por exemplo, a UDC tem uma parceria muito grande com a Universidade of Central Florida, a Universidade Central da Flórida, e com a Texas Tech University. Ambas as universidades, anualmente, possuem alguma atividade com nós engenheiros aqui do Paraná, do Oeste Paranense, como o nosso professor pró-reitor, o doutor Fábio fala, aqui do canto do Paraná, consegue ter essa comunicação junto com esses profissionais dos Estados Unidos, em que tem as tecnologias mais de ponto. Então, eles trazem para nós aqui todo esse conhecimento que eles têm lá, e aplicamos aqui em Fóssia também. Então, nós temos parcerias de pesquisas que tudo que é feito lá nos Estados Unidos, a gente consegue replicar aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós temos essa experiência, a troca de informações muito legal que nossos acadêmicos possuem. E aí, eu volto, eu comento muito isso com os alunos da Elétrica, que esse é um diferencial, assim, absurdo em relação às outras instituições. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas instituições também, e nenhuma dessas instituições tem essa parceria internacional. Isso realmente é um... A UDC consegue entrar em outro patamar com essas palestras, esses seminários, com todas essas atividades que conseguem ser feitas, que são essas instituições. Professor, então, para quem se interessar, para quem agora ficou com esse desejo maior ainda de cursar Engenharia Elétrica, pode fazer uma visita à instituição, entrar em contato com os professores, com o senhor coordenador, e conhecer um pouco mais dessa estrutura oferecida? Perfeita. Agora nós estamos, então, com o vestibular agendado de inverno, aberto, em que toda a prova, a primeira vez, então, que a instituição está fazendo totalmente remota, totalmente online, essas atividades do vestibular. Então, basta o aluno entrar no site da UDC, nosso candidato aluno, é udc.edu.br, realizar a sua inscrição para realizar o vestibular, e aí, o ingresso não é somente um quilo de alimento não perecível, então, está facilmente à mão de todos aí para poder realizar essa avaliação. E aí, quero conhecer a estrutura dos laboratórios que eu comentei. Entra no site da UDC, procura lá o link do curso de Engenharia Elétrica, e manda um e-mail para o coordenador. No caso, vai cair lá para mim, eu vou olhar o seu e-mail, e nós vamos agendar um dia para você conhecer toda a estrutura e venha preparado para caminhar bastante, porque a UDC é grande, a estrutura é de primeira qualidade e tem muito que a gente conhecer e estamos totalmente disponíveis aí para quem quiser vir conhecer a nossa instituição. Que bacana. Professor, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação conosco e as suas informações. Obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre é uma oportunidade muito boa poder divulgar um pouquinho os nossos cursos, divulgar um pouco a nossa instituição, que tanto traz para a nossa sociedade, então agora, nesses momentos, a gente consegue retribuir um pouquinho o que eles façam para nós, a gente consegue divulgar um pouquinho mais. Muito obrigado. E o nosso notícias web desta segunda-feira, vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia e eu convido você a curtir, a compartilhar e a seguir as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.